Conforme eu estava mostrando outro dia, um carro com um colega, a depredação, eu não sei o que tem na mente doente desses passadeiros, que leva eles a fazer isso, né? Aqui, o martelinho de segurança, que eu falei que é para quebrar o vidro para poder escapar, num caso de acidente, eles roubam, picha o carro, olha aí, tudo pichado, para que o cara faz isso? Vai dizer que isso aqui acha, olha, isso aqui é chiclete, aqui, olha, destrói tudo, olha, rebenta tudo, olha, tudo pichado, quebrado, aqui a ventilação, olha, aqui a ventilação, arrebentam tudo, parece que isso, olha, olha só, tudo pichado, que suja, são ríveis, eles são demais, aqui, mais um martelinho que carregaram, tinha um lago aqui, sumiram com o martelinho, não tem mais um martelo para quebrar o vidro, Eles depredam tudo, comem os bancos, não sei, sei lá, acho que o BRT tinha que dar lanche para esse povo, a gente tem que desembarcar, aqui já está com fome, acho que eles comem o banco, olha aqui, para que o cara faz isso, olha, comeu o pedaço do banco, o cara comeu o banco, come, roi tudo, picha, tudo aqui, pichação, Por que que eles fazem isso? O que que tem na mente doente dessas pessoas para fazer isso? Sinceramente eu não sei, eu às vezes até questiono para os colegas, Sinceramente eles não mereciam esse tipo de transporte, um carro com ar-condicionado, um veículo rápido, leva eles rápido para o trabalho, eles ainda não estão satisfeitos, eu não sei o que é, sinceramente eu não sei. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e marca o sininho para você receber notificação, fique atento que eu postarei mais vídeos para vocês, um abraço a todos.